Sua barba está ficando comprida, você pode ir perto da sua barraca, usar o kit de barbear ou visitar um barbeiro para cuidar dos seus pães faciais. Já conversamos, examinar, virar, ler. Beatrice Morgan, Spring Rocks, 1870. Essa aqui não é minha cabana, não é aqui que eu posso me barbear? Dormir, sentar, inspecionar. Esse aqui é o pai do Arthur, o cachorro do Arthur, o Zé, o Dutch e o Arthur. O cara do meio parece o Steven Seagull. Dormir, não. Onde é que eu posso fazer a barba? Ali atrás, né? Opa, 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 barbear-se aqui. Taga animais para o personfim do superior acampamento. Ele pode usar carne para fazer comida, pele e para criar bolsas com capacidade aumentada. Vamos nos barbear. Eu posso aparar e passar brilhantina no cabelo. Todos os pelos sociais. Eu quero tirar tudo, né? Comprimento 1. Ah, eu posso ajustar o comprimento. Até 4. Selecionar. Seu cabelo está curto demais. Não está, não. Quem decide se está curto sou eu. Passar uma brilhantina. Você não tem brilhantina para aplicar. Por enquanto vai ficar meio bagunçado mesmo. O que é isso aqui? Tem um negócio aqui. Vamos ver todos os itens que a gente pode interagir, né? Uma caixa? Verdade de jornal. Vamos ler. 15 de abril. 3 homens procurados. Uma já blá blá blá. 5 mil em ouro. Tem alguma coisa atrás? Não. O que mais? Tem um negócio de doação ali. Será que eu tenho muita grana? Acho que não. Contribuir. Eu tenho 9 dólares e 31. Você precisa ter recursos para fazer uma doação em inglês? Acho que não. Eu posso dar item, mas por enquanto não. Deixa eu conquistar mais recursos. Tem um negócio ali que eu posso ver. É um item para ver, né? Não, ele está aqui. Caramba, o cara é mal educado. Ué, tem um negocinho ali. Ah, tá. Esse cara aqui quer que eu traga comida, né? Aprimoramento de criação. Bolsa. Ah, tá. Tá tudo bloqueado. Mas eu posso mudar, né? Essas outras. Essas bolsas. Acomodação. Crane de jacaré. O couro de jacaré perfeito. Eu não posso criar ainda. Crane de carneira. Essa aqui é bacana, hein? É, eu não posso criar também. Baú de pele de sussu arana. É couro de cobra. Toalha de mesa de javali. Caramba. Tapete de couro de boi. Legal. Acomodação do John. Vamos ver. Tapete de pele de javali. Eu posso criar, não posso? Não. Mesa do acampamento. Mesa do acampamento. Toalha de pele. De não sei o que. Tinkwergen. Ah, o... O negócio, né? O vagão. Não é vagão, é carroça. Fogueira principal. Galhada de alce. Crane de lobo. Banjo de cabeça... De cabeça de cobra. Caraca. Capa de assento. De fogueira. Capa de assento de tronco de fogueira. Cobertura de chão. De couro de vaca. Legal. Fogueira da vigia. Obertura de chão. Galhada de... Uapiti. E ossos suspensos. Bacana. Eu posso criar um monte de coisa. Por que eu não consegui... vir nesse espelho aqui? Eu tenho que falar com ela, né? Não, não tem. Bom, tem as missões e eu posso sair pra caçar também. Ah, tem um negócio lá que parece o... O negócio de hospital. O que é isso aqui? Tá, tem uma exclamação ali, mas... Acho que eu tenho que falar com esse camarada. Não tem um tamanho de conversa, não. Acho que eu posso sair pra caçar, não posso. Tem um bãozinho aqui, ó. Mas não posso ver. Tá. Vamos ver mais pra frente se faltou alguma coisa. Ah, eu tenho um negócio de comida. Vamos comer um ensopado ali. Pega um ensopado aí. Pra tirar o ensopado, você deve esperar alguns dias antes pra poder pegar outra. Comer, aí, dois. Beleza. Ó, as minhas bases já estavam boas, então... Não fez muita coisa, não. Vamos dar uma olhada no mapa? Tá, eu já vi isso tudo aqui. Meu cavalo tá aqui. Eu posso falar com o tio. A sociedade em estilo voluntário. O tio precisa falar com você. E se eu sair pra caçar antes? Ah, peraí. Tem mais outros três caras que tem que falar comigo? Tá, tem esse reverendo Swanson. E esse daqui que é quem? O famoso quem? Javier Escuela. Descanso americano. O José contou que Javier, o Bill e o Charles estavam em Valentine. Eu vou falar primeiro com o que tá mais próximo de mim, né? Que é esse U aqui. Mas eu acho que seria interessante a gente dar uma caçada primeiro. Ó, o meu cavalo tá ali. Aqui dentro eu não posso correr. Por que? Eu não sei, né? Tem um monte de cavalo ali. Deixa eu ver. Minhas armas. As minhas armas estão no cavalo, será? Carga de cavalo. Vamos ver. Recente, provisões, tônicos, ingredientes, materiais, kit, itens valiosos, documentos. Ué, ele não tá aqui. Eu posso alimentar o cavalo. Eu posso alimentar o cavalo. Enfagar. Cadê minhas armas, velho? Como é que eu vou caçar sem arma? Ah, tem coisa só pro cavalo aqui, ó. Que legal. Máscara. Máscara. Sela. Tá, beleza. Eu não posso pegar minha arma agora. Vamos montar o cavalo e vamos naquele U ali. Pra ver o que o cara quer comigo. Você pode mandar seu cavalo ficar, fugir, seguir. Vou focar nele com a L2 quando estiver por perto. O cara tá aí dormindo, né? Olha aí, mané. Só na delicadeira. Eu estava pensando. É, isso pagou bem? Não, eventualmente. Então, enquanto o resto de nós estamos ocupados roubando, matando, liando, lutando para tentar sobreviver, você consegue pensar todo dia. É, é um mundo estranho que nós vivemos, Arthur Morton. Você quer ir para a cidade? Ver se nós podemos encontrar algo mais. Claro, eu tenho algumas áreas para ir. Legal. Vá ver os cavalos já estão prontos. Você vai levar o velho de cidade? Você pode levar nós também? Por quê? O que você tem a plana? Nada. Vamos encontrar algo para vocês dois. Nós sempre fazemos. Nós estamos cansados de nossas mentiras. Eles se juntaram aqui por dois meses agora. Karen está preparado para matar Grimshaw. Você pode me esquecer de que eu me esquecer? Você pode me esquecer de que eu me esquecer? O que aconteceu, Arthur? A gente tem três jovens e saudáveis que você quer que eles entreguem. Você está preocupada sobre as casas de casa. Vamos lá! Certo. Você me pegou. Vamos lá. Eu não acredito que vamos ver a Civilization. Parece que é um tempo que nós fizemos. Sim, Valentim. Muito envolvente a Civilization. Eu vou adorar. Ok, então. Vamos lá. Vamos para Valentim. Eu não troquei a roupa, né? Do personagem. Acho que na cidade eu vou encontrar um jeito de fazer isso. Canta aí, mulherada. Eu quero que você considere um pouco que você pode fazer isso. a música opa, opa, opa tá bom eu vou lá cadê o cavalo? eu até posso pegar teu cavalo, mas tem um porém cadê o cavalo? ah tá ali vamos afagar o cavalo beleza agora vem comigo ah tá, tava com o L2 segurado por isso que eu não consegui olhar pra frente quando segura o L2 ele olha só pro cavalo olhar pros dois lados pra ver se não vai em trem tem que atravessar na segurança, tá pensando o que? calma aí moças, já estou voltando pra gente ir pra cidade vem pra cá aqui você vai vai tranquilo agora suba na carroça triângulo pra subir e vamos seguir E se tornou-se como um velho velho velho, Arthur. O que isso deveria dizer? Isso significa que você tem um coração. Um pequeno, talvez, sentindo profundo em cima do que um real? E você tem, seu palco de blizzards. Blizzards têm coração? Bem, Arthur, eu estou orgulhosa de você. Se eu ser honesto, se vocês não estiverem aqui, eu provavelmente teria roubado eles. Bem, você fez. Ah, tem um correio aqui do lado. Ovelha. Caramba, que gráficos incríveis. Para fazer alguma coisa real. Ela é uma mulher de sociedade. Ok. Vem um bom olhar, senhoras e senhores. Vamos ver o que temos aqui. Não me lembre. Vá para a esquerda, na rua. Onde está tudo na direita. Você pode pegar alguns bounties lá, Arthur. Deus te abençoe que você coloque sua cabeça na rua. Isso é um homem jovem. O cara está atravessando a rua. Quase que a gente atropela. Se atropelar, a galera da cidade vai ficar dando tiro. Você lembra disso, Arthur? Provavelmente não. Vamos parcer lá no final, perto das caixas. É um pouco mais. É um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Como eu disse. Tá, vamos para a loja que eu quero ver se eu venda alguma coisa por lá. O que que é isso aqui? Ah, tem que seguir o tio. Esse cara é mais encarado aí. O presidente da loja não pode ser comprado diretamente das prateleiras. Eu quero ver se eu venda alguma coisa. Qual é? Compre café. Ver produtos. Examinar. Biscoitos sortidos. Não, eu não quero biscoitos sortidos, eu quero café. Parará, parará. Salmão. Que isso? Não deve ser café. Não posso comprar direto com o cara, não? É, parece que ela já tem de tudo. A loja é o melhor do estado. Agora eu sei o que é o cheiro. Ah, isso é um cheiro de cheiro. Logista. Ver catálogo. Agora sim. O café deve estar em provisões, né? Eu acho. Bebida. Bande de qualidade. Um. Cigarro. Vamos para a próxima página. Biotônico. O capilar. Tira esse daqui. Remédio biotônico. Cadê café, velho? Devolve rifle. Calma aí. Calma aí. Vamos voltar para o índice. O café não está em bebida. Munições, tônicos. Será que está aqui? Remédio de óleo de cala tônico brilhantina. Brilhantina. Brilhantina eu vou comprar. Comprei. Tabaco. Revolver. Aqui tem munição. Cartucho, munição. Munição eu já tenho. Flecha. Loção, isca. Vamos ver se acho café. Isca. Grilo. Vivo. Minhoca. Viva. Isca de lago. Cafeteria. Cafeteira. Usa cafeteira para preparar café no seu acampamento. Tá bom. Comprei. O item é mais caro. Olho para armas. Remédio, remédio. Estimulante. Animador, estimulante. Trajes. Caramba, 85 o traje completo. 103 está bloqueado. 92 eu não tenho grana. Para isso pelo menos não. Olha os chapéus. Coat. Casaco. Tem muita coisa bacana aqui. Bom, eu não vou ver tudo é claro né. Deixa eu ver. Índice. Vamos lá em provisões. Enlatados. Vou ocultar informações, ler, comprar. Eu não tenho como vender nesse índice aqui. Então vamos sair daqui. Ó, produtos equinos. Eu comprei a cafeteira né. Eu não comprei café. Deixa eu ver um negócio aqui. Bolsa. 1 de 3, 3 de 3. 5 de 10. Talvez eu vá precisar disso aqui hein. 5 de 5. O que que é isso? Carne de porco. Descartar. Eu não posso vender. Ah, ele está mostrando aqui o item que eu preciso. Café em pó. Café em pó. Comprar. Pronto, comprei. Agora vai para o lado de fora. É, já comprei o que eu queria mesmo? Depois eu quero ver se eu consigo vender. Bom, não é com esse cara né, com certeza. Boa saúde, senhor. E por estar aqui naquela montaña. Absolutamente. É um mundo engraçado. Nesse tempo da minha carreira eu me imagino ser casado com uma heiressa. E o cara acabou dormindo. O que? Ok. Sim, está na sua nova mão. É realmente tranquilo. Parece bom. Onde estão Tilly e Karen? Eu acho que no hotel. Eles estavam pegando alguns fracos que eles iriam roubar. O que? Parecia fácil. Eles foram embora durante muito tempo. Eu acho que eu vou ver se há alguma coisa. Onde está Tilly lá. Isso não parece ideal. Desculpe. Ih, tem que salvar a menina lá. Você vai bater mulher, rapaz? Você é maluco? Some logo antes que eu te mate. Ah, é? Tá bom. Só que é ver arma, né? Ah, querendo sacar sua roupa para mim, engraçadinho. Agora eu tenho que pegar outra, né? Eu vou pegar outra, né? Eu vou ver com a Karen em um hotel. Tudo bem, cara? Tudo bem. Tudo bem, cara? Eu vou pegar outra. Eu vou pegar outra, né? Eu vou pegar outra mulher que veio aqui antes. Com uma droga, tira-cata. Média de 20 anos. Você vai lembrar dela. Sim, eles estão em 2B. Você, ah, um amigo dele? Um amigo dele. Como eu disse, como eu sei, eles estão em 2B. 2B? Tá. Vambora. 2B. Não dá problema, por favor. 2B. 2A. Tinha que ser o último, né? 2B. 2B. Turma. 2B. Um amigo dela. Vá fora, amigo. Eu peguei. Eu peguei a peça. Você é maluco animal. Não, não para não. 44 centavos? Sim. Nada. Nada a preocupar. Nada a preocupar, apenas... Men... Mas... O maldito... 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 Depois de você. Obrigado, Arthur. Eu não gosto muito de ser salvado, mas... Quando eu tenho que ser. Entendo. Você está bem? Claro. Ele apenas me põe. Arthur põe o Tim um pouco mais difícil. Ei! Quem é aquele cara lá, olhando para nós? Você não estava em Blackwater há algumas semanas atrás? Eu? Não, senhor. Eu não estava lá. Você estava. Eu definitivamente te vejo. Com um monte de rapazes. Eu? Não. Vá fora, cara. Você é doido. Eu te vejo. Vá! 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 Não me amare. Vá! 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 Eu não estou vendo ele. E eu perdi um cara. Ah, eu perdi ele. Não, vamos tentar o... Checkpoint novamente. Eu achei que ele tinha ido para um lado, mas ele apareceu no outro. Que viagem foi essa? Vamos lá pegar esse cara. Se deixar ele vivo, ele vai dar com a língua nos dentes. Ali. Ah, se eu segurar o L2 eu... Eu fico de olho nele. Caramba, o cara some, velho. Aí, agora eu consigo ver. Eu nem precisei usar a cor. Vamos perguntar. Por que você me diz mentiras? Não, não! Eu tenho que me dar errado, parceiro! Eu tenho que me dar errado! Então, por favor, me ajuda! Eu nunca houve em Blackwater. Então, por que você me está me procurando? Eu tenho um cara infeliz. Sim, sim, eu também! Agora, por favor, me ajuda! Por favor! Por favor! Minhas mãos estão secarem! Tá bom, vamos ajudar o cara. Mas a gente bem que podia saquear ele, né? É, só pode saquear se matar. Ganhou honra. Ah tá, se eu fizer boas ações eu ganho um ponto de honra. Eu sou uma merda! Bem, você não está morto. O que é isso? Me diz, Rux. Eu acho que é melhor para nós ambos. Se nós pretendemos que isso nunca aconteceu. Eu concordo. Você salvou minha vida. Você é um bom homem, e eu... Você... Você quer uma penha? É uma das aquelas aquelas. É uma caneta. Que legal, hein? Mas eu não sou um bom homem. Jimmy Brooks. Não normalmente. Você vê... Eu não estava em Blackwater. Eu matou pessoas. E talvez eu deveria ter matado você. Ou eu deveria ter matado você, Jimmy Brooks. Eu nunca vi você. Não... Não, 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 nunca. Eu acho que nós temos uma compreensão. Claro que nós temos. Jimmy Brooks. Eu lembro disso. Eu vou me lembrar disso, hein. Vaza daqui. Some. Some, vai lá. Antes que eu mude de ideia. Cadê? Para onde que ele vai? Sumiu. Vamos chamar meu cavalo. Ele não vem, não. Se ele está muito perto. É, quer dizer. Até vem, né? Devolveu o cavalo que roubou ao seu dono em Valentino. Ah, tá. E aí eu tenho que voltar para o meu cavalo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Para eu ver. Cadê meu cavalo? Ah, aqui não é Valentino? É, é sim. Caramba, coi. Isso aqui tudo. O meu cavalo ficou aonde, bicho? Esse cavalo aqui não é o meu, então. Eu acho que é por aqui, né? As plantas ficam destacadas ao usar os olhos de águia. Ah, depois eu vou atrás de planta, velho. Não vou atrás de planta agora, não. Opa, quase, hein. É por aqui a cidade? Galopar faz o folha, vou segurar para manter o canter no cavalo, para lá, para lá. Eu acho que eu estou indo para o lugar certo. Vamos ver se eu estou indo para o lugar certo. Eu estou vindo para cá, velho. Ah, o meu cavalo está aqui. Mas eu tenho que ir para a cidade. Saloon, eu tenho que vir nesse cara aqui, ó. Vamos lá, vamos para lá. Tem que voltar para a cidade. O fôlego do cavalo está meio baqueado já. É um andarilho ali, tranquilo. Esse aqui é ponto de viagem rápida, será? Acho que não. É só para mostrar mesmo. Cavalo ali. Vamos voltar para a cidade que a gente tem que resolver uns negócios por lá. Os ícones de missão cobram uma grande área e tem que ser vasculhados para entrar na localização do seu companheiro. É, vamos ir pianinho aqui na cidade porque aqui o bicho pega, né? Tem um monte de coisa aqui para ver. Pode interagir com o logista ao segurar L2 se ele é a opção adequada. Eu queria interagir com o logista, né? Mas parece que não... O que é isso aqui? Eu não amarrei meu cavalo. Deixa eu dar uma olhada nessa loja aqui para ver o que que tem. Ah, isso aqui é o hotel. Vamos pressionar. Aluguel de 4 um dólar, banho vinte e cinco centos. Não. Não. Ah, não tenho interesse não. Ah, tem o... Tem uma vendinha aqui, ó. Ah, entra por ali, né? Ah, cara, tá me encarando por quê? Todo mundo aqui é mal encarado. Eu fui nessa vendinha aqui. Minha arma é vender. Minha arma é vender. Ah... Eu posso vender. O que que eu tenho muito aqui? Um de três, três de cinco... Era para eu comprar café, né? Isso aqui eu tenho que levar para... Quer saber? Eu não vou vender, não. Eu vou levar para... Para a minha gangue lá. Onde é que sai? É aqui. Já ficou de noite já, ó. Eu tenho que ir atrás desse JE aqui, ó. Eu não vou fazer isso. Eu vou deixar lá. É aí... Eu vou deixar lá.